A Eslováquia realiza neste sábado o segundo turno das eleições presidenciais. A liberal opositora Zuzana Kaputová é favorita para o pleito no qual concorre com o candidato governista e atual vice-presidente da Comissão Europeia Marosti Sekhković. Caso vença as eleições, Kaputová, de 45 anos, será a primeira mulher presidente do país centro-europeu e ex-comunista que é membro da União Europeia desde 2004. No primeiro turno, realizado no dia 16 de março, ela recebeu 40,5% dos votos. Já Sekhković, candidato apoiado pelo governante Partido Social Democrata Esmer, recebeu 18,7%. Kaputová surgiu como figura pública no ano passado durante a onda de protestos após o assassinato do jornalista investigativo Kankuksiak, que tinha denunciado ligações entre as esferas mais altas do poder e o crime organizado. Cerca de 4,4 milhões de eslovacos foram convocados para as eleições deste sábado.